Fala associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu me trazer pra vocês um novo episódio de Stardow Valley aqui pra vocês na fazenda de mineração, tá? Se tu tá estranhando que no episódio passado eu tava com esse mesmo cabelinho assim solto mesma maquiagem, mesma roupa, mesmo tudo igualzinho é porque eu acabei de gravar aquele outro episódio e já tô só gravando o segundo porque isso me ajuda muito mais e eu já fico, digamos, animada, pronta, preparada e já sei tudo direitinho o que eu tenho que fazer nesse episódio então por isso que eu tô gravando os dois episódios sempre juntos, tá gente? e bom, vamos já pra nosso episódio aqui ligeirinho eu só queria pedir pra vocês, deixar o like de vocês que é muito importante e se inscrever aqui embaixo que isso vai ajudar muito realmente, tá? a gente tá quase chegando aos 1500 inscritos, então por favor, deixa o like e se inscreve compartilha também porque isso também me ajuda bastante, tá? e vamos lá, hoje a gente tem um festival, o Festival do Gelo vamos pescar bastante pra ver se a gente consegue ganhar esse festival vamos ver aqui a previsão do tempo pra amanhã amanhã vai nevar, evidente, os espíritos estão neutro hoje e vivendo na terra achou alguma semente cortando de madeira? você pode plantá-la no chão e uma árvore nascerá, seja criativo isso é normal, né gente? é básico, básico pra gente bom, aqui o nosso vinho não nasceu ainda, não nasceu não, não produziu ainda vamos ver aqui o agulinho não nasceu o nosso patinho ainda, demorou vocês deixaram alguns comentários não deixaram alguns comentários já pra mim colocar um nome, né? no patinho, na pata que vai nascer mas mesmo assim eu queria pedir pra vocês deixarem mais alguns comentários que daí quando nascer eu quero escolher o melhor comentário, né? digamos, o melhor nome pra colocar na nossa pata então deixa um comentário aí com o nome que a gente possa colocar na nossa patinha, tá? ah, deixa eu passar vocês aí passei a gente tem o Festival do Gelo pra fazer a gente também tem aquele nosso estufinha, né? que agora tá cheio de plantas lá sementes, né? então vamos lá regar que a gente não conseguiu colocar os regadores aqueles automáticos, né? então daqui a pouco a gente dá uma passada lá também na caverna daqui da nossa fazenda a gente sabe que não tem nada porque eu peguei no episódio passado e no episódio passado também foi o dia 7, né? e hoje é dia 8, então não mudou muita coisa, né? e deixa eu ver o que mais a gente tem que fazer eu acho que é só isso mesmo, né? a gente tem um festival, o festival ocupa bastante tempo da gente deixa eu ver aqui já ó, tem algumas coisas que não estão regadas então vamos aproveitar pra regar peraí, não vai pagar água daqui não? não vai não pagar água dali? deixa eu ver o que é legal pra esse aqui dá pra botar assim ah, mas acho que não vai regar deixa eu ver vai, vai regar aqui ainda não pegava aqui ah, tem que esperar acabar tudo antes não era assim eu podia encher quanto eu queria não sei, não lembro tá bom, gente aqui a gente tem as sementes, né? do outono, da primavera, do inverno se não me engano tem na primavera também eu sei que são três estilos, né? daquelas que a gente ganha e tem mais aquelas sementes mistas lá em cima, tá? então vai ter bastante coisa por aí vamos ver depois ó, o festival de gelo já começou mas dá pra chegar lá, né? até as duas horas então dá pra gente esperar mais um pouquinho eu ainda não consegui mais madeira pra poder fazer mais máquinas então vou ter que esperar mais um pouquinho também vou ter pra fazer mais barras de coisa na verdade a gente tá sem nenhuma agora a gente tem barra de ferro tem seis agora mas não temos barras de ouro e nem de cobre eu tenho que botar pra fazer depois mas outra hora eu não vou fazer isso agora deixa eu colocar aqui pra vender isso daqui esses aqui eu posso ficar com isso aqui mesmo deixa eu só ver se não tem nenhum item pra cá ligeirinho ver se não tem alguma árvore que já cresceu alguma coisa ó, tem um item aqui tem uma minhoquinha também coisas que a gente pode vender, né? vamos aproveitar a gente pode chegar no festival até as duas horas então dá pra ter um... ó, a gente já pode ir na pedreira só não mostrou abrindo pra nós mas já abriu, ó, tá aqui ela tem bastante coisas mas eu não vou abrir agora tipo, eu não vou destruir ela agora eu vou deixar crescer mais as coisas porque pode vir uma pedra importante pra gente então eu não vou abrir, tá, gente? das duas horas a gente pode chegar no festival até as duas horas lembrando então vamos esperar mais um pouquinho deixa eu vir aqui na praia ligeirinho só pra ver se a gente tem alguma coisa o festival do gelo fica ali naquela saída de baixo da nossa fazenda em frente à coisa da Marne praticamente deixa eu só centenar pra cá não vou pegar aqueles bagulhos lá que eu não gosto de pegar só vou ver se tem mais alguns itens realmente porque a gente não pegou no episódio passado que eu fiquei só plantando e tal a gente vai ter bastante lucro com aquela plantação mesmo sendo só sementes aleatórias e aquelas outras sementes do outono e tal a gente mesmo assim vai ter bastante lucro mas mesmo assim é sempre bom ficar catando outras coisas, né? porque isso ajuda bastante e a gente tá precisando bastante de dinheiro também a gente tá com 20 mil vamos passar no Corobos a gente vai ficar sem dinheiro nenhum mas eu vou dar uma passadinha ali porque ele vende uma Star Drop ou uma Fruta Estrela, né? por 20 mil simônios ai, todo nosso dinheiro vai ir mas é uma coisa muito importante pra gente ter mais energia, tá? ó, nossa energia tá 327 o total dela é 372 vamos ver quanto que vai aumentar ó, aqui a gente tem a Fruta Estrela vamos comprar aqui ó, aumentou já a nossa energia ela tá, ficou lotadinha e ficamos com 406 de energia aumenta bastante você achou uma Fruta Estrela somente está cheia de pensamentos sobre chocolate seu nível máximo de energia aumentou isso é muito bom pra gente, tá, gente? tem mais algumas coisas aqui a gente não pode comprar porque a gente não tem dinheiro pra nada mesmo ficamos pobres novamente mas estamos com uma Star Drop agora a mais não me lembro quantos a gente já tem mas a gente já tem bastante só como está com a lei aqui amo como tudo está coberto com a neve fresca não é das minhas eu não gosto de frio não gosto de inverno então não é pra mim vou aproveitar será que eu já vou? será? bom, vamos ir ó, a gente veio por cima sei lá que a gente estava embaixo mas tudo bem tem um Heliote aqui vou entrar na competição de pesca no gelo hoje por que não? dá pra começar com ele de novo? mas é muito difícil o Willy perder ah, gelo um lindo material para esculpir mas muito pouco durável mas acho que isso torna essa arte ainda melhor desculpe, mas fazer parapeisos de neve requer toda a minha atenção tem o resto do pessoal aqui não vou conversar com todo mundo porque acho um... perdinho de tempo tem que ficar falando com todo mundo se é a primeira vez que tu joga conversa com todo mundo fala com todo mundo mas eu não vou falar porque é meio chatinho, tá gente? e eu tenho uma certa preguicinha de ler ficar lendo essas coisas assim bem-vindo ao festival do gelo o destaque de hoje do festival é a competição de pesca no gelo nós arrumamos este lago congelado e o enchemos de peixes me avise quando estiver pronta para competir deixa eu ver se não tem mais ninguém interessante eles estão sempre abugento acho que não tem mais nada para conversar realmente, sabe? então vou aproveitar aqui está fechado? não, ali está fechado pra lá deve estar fechado também então vamos aproveitar e vamos começar já esse... esse festival vamos participar e vamos ver se a gente consegue ganhar, né gente? certo, pessoal vamos começar a competição de pescas este ano tá todo mundo do lado e eu tô aqui longe participantes o objetivo de vocês é pegar o maior número possível de peixes em 2 minutos usando as varas de pescas fornecidas vocês precisam pegar os peixes desses buracos no gelo bem, está todo mundo pronto? comecem por que eu estava tão longe? meu Deus eu acho que cada um pegou um já que aparece quando eles pegam os peixinhos ó, a coisa vai pegar mais outro isso aqui é a pan é a pan ai merda é muito curtinho o bagulho eu acho que o Willy só pegou um até agora ó, o Willy pegou mais outro a gente pegou 4 já a gente provavelmente está na frente 5 já tem 37 segundos ainda dá tempo de pegar mais ai 6 peixes não vi mais se eles pegaram ou não parei de prestar atenção estou cuidando do tempo 12 segundos 7 peixes a gente já tem vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa 7 segundos 7 segundos não, 2 segundos acabou o tempo vamos ver está bem perfeito, vamos ver nossa, é muito peixe o cheiro hum, eu também não gosto agora o vencedor da competição de pesca no gelo deste ano é Kane com um peixe grande com um peixe grande pegajoso e 7 meu Deus que tradução né mas tudo bem aqui vai sorpreendor, aproveite ó, conseguimos o chapéu de marinheiro uma isca artificial o anzol farpado e um mima essas aqui são iscas que tu pode utilizar na vara de Iridion, tá gente bem, e esse foi o festival de gelo deste ano obrigada a todos por virem agora vamos soltar esses pobres peixes que musiquinha aí não acredito que ganhei bem, hora de ir pra casa bom, chegamos em casa já agora a gente tem esses itens aqui que a gente pode utilizar também né, pra pescar são bons pra pegar peixes dependendo deles, né que nem sei que aumenta a chance de achar tesouros então se tu quer achar mais tesouro tu usa ele provavelmente tu vai achar mais prende sua pesca melhor fazendo com que a barra de pesca fique presa a ela funciona melhor com peixes lentos e fracos quando tu usa isso daqui em vez da tua barra ficar tipo tu tem que ficar perdendo pra ela subir e descer ele vai ficar fixo no peixe e o peixe não vai fugir só que ele quase não funciona assim com peixes fortes como lendários e tal ele funciona com peixes fracos realmente, tá gente então não se iludam isso aqui a aba de metal e os peixes coloridos criam uma tentação fatal para os peixes aumenta a chance de mordida ao pescar isso aqui é muito importante muito bom, né digamos, pra pescar peixes lendários até porque eles vêm mais rápido mas tem outras riscos que ajudam mais que tipo deixa o peixe mais lento ou acaba deixando tua vara de pesca maior aquele partezinha verde que tu tem que ficar movimentando então tu tem que procurar a isca certa pra cada estilo de peixe lendário que tu for tentar pegar tá gente deixa eu guardar só esses itens aqui eu não vou usar o chapeuzinho também porque eu não gosto deixa eu ver uma coisa aqui 15 de madeira acho que dá pra fazer mais um coisinha deixa eu ver se eu tenho os itens necessários é isso e isso pedra ah, eu não tenho coisa de cobre ah, cadê pedra e... ah, eu tenho de cobre sim vamos ver quantos eu consigo fazer eu vou fazer cresta mas que bom vou guardar o resto das madeiras que sobraram que agora foram muito, muito poucas realmente eu tenho que deixar as árvores crescer agora pra conseguir madeira ou acabar comprando da Robin mas isso daí não é tipo uma boa opção porque é muito caro né gente deixa eu colocar esses itens aqui e colocar esses ovos aqui também né agora a gente tá passando trabalho com os ovos deixa eu já vender esses itens deixa eu aproveitar que é cedo ainda tipo, meio que cedo e dar uma voltinha aqui pra ver se eu não acho mais nenhum item porque é cedo ainda né 11 horas e o vídeo ainda vai ficar curto por causa do festival deixa eu só dar uma voltinha pra ver se eu não acho nada achei mais um livrinho mais um livro perdido ó temos uma coisinha uma animação esqueci uma cutscene Kaylee venha ficar perto da fogueira parece ótimo estava esperando você me visitar um dia queria pedir desculpas por se confiar de você no começo a maioria das pessoas não me trata bem então aprendi a ter cuidado mas você foi incrivelmente gentil comigo você é uma pessoa única te considero um bom amigo nos últimos episódios eu fiz amizade com ele eu entreguei presente no dia do aniversário do Linus e isso ajudou bastante então a gente já tá com um nível de amizade um pouquinho mais alto por isso que teve a cutscene aqui quero mostrar uma coisa entre ah, aí está está vendo? esse é um tipo de isca especial que eu faço é da mais alta qualidade até eu quero comê-la aqui, pegue a receita você aprendeu a fazer a isca selvagem bom, agora a gente tem mais uma receita deixa eu ver a gente já tá com cinco coraçãozinhos aqui com o Linus então a gente já tá com uma amizade já melhorzinha com ele deixa eu ver aqui a isca é pra baixo aqui, isca selvagem vai fibra, carne de inseto e gosma que é o slime uma receita especial do Linus atraente para todos os peixes isso é muito bom, ajuda mais ainda vou pegar mais itens aqui deixa eu ver se a gente não acha mais nada ai, ai, errei o Linus tá na rua ainda mesmo não deixou conversar ih, ele vai entrar acho que meia-noite porque o Linus não fugiu não, não fugiu pode ficar muito frio se você mora em uma tenda uma missão que eu queria muito, muito que tivesse mesmo ou alguma ajuda ou alguma coisa é que se tu pudesse pagar pra lobby fazer uma casinha pro Linus ali não importa tipo se ela fosse pequenininha podia caber no lugar mesmo da tenda ia ser muito interessante se tu pudesse fazer uma tenda uma tenda não, uma casa pro Linus que tu mesmo pagasse, bancasse realmente mas que isso deixasse ele feliz e tal e que a amizade permanecesse pra sempre eu acho que isso ia ser muito interessante pro jogo e ensinar muito mais, tipo, humildade pras pessoas que é importante sim ajudar os outros eu acho que isso ia ser ideal pro jogo, tá? mas vamos ver, né? vai ter mais atualizações do Stardew Valley então provavelmente pode ter alguma coisa sim ou não mas ia ser bem interessante se tivesse essa opção de tu fazer uma casinha pro Linus, tá? deixa eu ir dormir que já são uma hora tá quase acabando aqui o tempo, né? vamos dormir então dia 8 tivemos alguma coisa de lucro só que a gente tá pobrezinho, né? porque eu comprei a Stardrop lá ou a Fruta Estrela e a gente foi com 258 eu acho que de dinheiro mas agora a gente tem mais 2.900 que a gente conseguiu de lucro hoje e bom gente, esse foi o episódio de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? então se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like de vocês que isso é muito, muito importante se inscrevam aqui embaixo pra gente chegar aos 1.500 inscritos a gente tá quase chegando lá então se inscrevam compartilhem esse vídeo pros seus amigos também poderem ver, tá? e ajudar o canal a crescer mais ainda deixa um comentário não esqueça de comentar o nome pra gente colocar na nossa pata não esqueça também que no aplicativo Amino que é um aplicativo de comunidades tem a comunidade de Stardrop Valley que eu fiz então o link pra entrar na nota aqui na descrição assim como todas as minhas redes sociais ou tu pode procurar tudo por KNU, tá? aqui na descrição também tem 2 links caso tu queira ajudar o canal financeiramente tá? fazendo uma doação isso é muito útil e importante pra que eu traga vídeos de melhor qualidade e bom gente eu vou ficando por aqui, tá? um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau